Olá, amados, sabedores, a paz do Senhor e a todos. E aí, o assunto é um assunto de extrema importância. Você não tem como ajudar nenhuma pessoa que está enferma, uma pessoa que está com feridas, que está com chagas. Digamos que a pessoa tem uma doença que se torna... Digamos que é impossível de ser curada, mas o impossível não existe para o Todo-Poderoso Deus. Não se esqueça, pois Ele é o Deus. Ele é o único e eterno Deus. Não diga assim, a pessoa já era. Vai ter que cortar a perna, vai ter que cortar o braço, vai morrer. Opa! Quem manda, a última palavra é do Senhor. Não fiva falando isso. Antes profetiza. Em nome de Jesus, você vai vencer, você vai ser liberto, você vai ser curado. E antes de tudo, ajude a pessoa. Mas como eu vou ajudar? Não tenho dinheiro, não vou pagar o quê? Não tenho médico para levar, não tenho o que fazer. Sabe o que você pode fazer ajudando? Ore por ela. Pois a tua oração é ouvida pelo Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso, no tempo dele, ele vai realizar o milagre. Portanto, ajude a pessoa, orando por ela, em nome de Jesus. Amém?